Rala a buceta no chão, rala a buceta no chão Desce, desce, desce até o chão Devagarito vai embaixo, embaixo, embaixo Rebolando até embaixo Respirei a, respirei a, sei que elas gostadistas Respirei a, respirei a, sei que elas gostadistas Pode, 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 pode Põe jeitinho da boda, pode, 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 pode Põe jeitinho da boda, ela quer me satisfazer Mas não sabe como faz, ela quer me satisfazer Mas não sabe como faz, fica de pato que eu gosto mais Fica de pato que eu gosto mais, fica de pato que eu gosto mais Te acerto na frente, te acerto atrás Ela quer me satisfazer, mas não sabe como faz Ela quer me satisfazer, mas não sabe como faz Fica de pato que eu gosto mais, fica de pato que eu gosto mais Fica de pato que eu gosto mais, te acerto na frente, te acerto atrás Bate com o pau na minha cara, dá tapa na minha bunda Fudendo a noite inteira, me fode filha da puta Há setecentos por hora, sem parar e nem cansar Sou tanto firme, minha buceta, assim que eu quero bozar Sem eu pedir, tu me enfoca, que essa é a minha tara Vem que eu já tô de joelho e goza na minha cara Vem que eu já tô de joelho